Comando PNTL, município de Ili, Bolo Urzente, Líder Arte Marcial, PSAT, Rui Kespeteli, Rui Buka, Solução, Bacazo, Nebe, Acontece e Ressu, Comadori, Fuenalais, Nei. Sábado, fim de semana, Fuenalais, Nei, Acontece, Caso, Assalto Malo, entre Membro Organização Arte Marcial Balon e Ressu, Comadori, onde resulta uma balon estragos, no cidadão balon sofre cana grave. Relaciona o caso, né? Comandante PNTL, Esquadra Dom Aleixo, Inspetor Polícia, Alex da Costa Samurai Hateten. PNTL, na fato, hala o diálogo, na aproximação com o líder comunitária, no líder organização Arte Marcial Cira, onde buka a solução, Bacazo, Nebe, Acontece. Agora, já não é livre, 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 Yasuko Madohi, onde evita conflito entre membro-grupo artes marciais. O coordenador PSAT, posto Dom Aleixo, reinato do Hotel Promete, sem esforço, busca solução do problema. O problema não é que os membros se cometem. Chefe Aldeia Beto-Leste, Adriano Monesa Tuir, caso o Hirakne continua a acontecer, o suspeito se tira-neba durante o cometo de crime, lá ia sanção rumo a Rússia Tribunal. O município de Lideia, caso não aconteça, vítima retancada, a moto com a metodologia entrega-me à parte da polícia, a investigação, mas o suspeito refere-se a Laitia. A lei até ter encatado 24 horas, lá cair, sem reencarter a autorização, Rússia Tribunal naquela captura. Também, eu recomendo para o Parlamento Nacional, comissão B, atuaremos para o assunto da lei da lei da lei. Se eu quero que a lei da minha clareira, a lei não faça isso, não é? A jovem, tudo isso é para a parte da lei, a minha filha falam mais, vitima retancada, a pessoa captura-se a companhia, então vitima, a pessoa falam mais, ação, a soro, suspeito de mãe. Então, caso não veja o que acontece, a suco na aldeia, a ela vai reduzir, a ela vai matar. Enquanto o 9º Governo Constitucional continua a suspender a atividade de artes marciais, PSAT e QSPTL no Corca, também caso o crime deve continuar a acontecer e o território nacional, a maioria envolve o simbembro GAM. Juvenal da Silva, para RTTL. Atuareta informação factuais não atuais? Se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social CiraCelec. Tchau. Tchau. Tchau.